Soldados! Eu estou apaixonado em lutar pela liberdade contra insetos gigantes. Mano, eu tô gostando muito de Helldivers 2, bicho. É inacreditável. E aí, nesse vídeo de hoje, tudo bem? A gente vai trazer dicas pra você jogar. Eu achei várias mecânicas do jogo um tanto quanto complicadas. Então, são dicas explicando as mecânicas básicas e contando as minhas estratégias que eu estou usando para jogar sozinho. Sim, porque eu jogo muito sozinho. Porque, mano, assim, pra jogar com seus amigos, né, você precisa reunir o grupo, você fica com duas, três, quatro horas jogando. E desde que o jogo saiu, eu não tive. Então, eu venho e jogo uma partidinha, eu vou fazer um negócio. Venho e jogo uma partidinha, outro negócio. Então, eu tenho bastante dificuldade em achar horário pra juntar um grupo pra jogar e tal. Então, acaba que eu jogo muito sozinho, por isso que eu vou trazer esse vídeo com algumas dicas, tá? Mas, pra começo de conversa, então vai lá, você vai jogar, vai fazer o tutorial e você vai entrar aqui, certo? O que é muito importante entender? Algumas coisas que eu demorei um pouquinho pra atender. Bom, primeiro de tudo, isso aqui é super importante. O gerenciamento de nave é onde você compra estratégias. E é aquelas armas que você compra, que você pode pedir aqueles comandos que você dá, né? Você dá o comandinho e chama o ataque aéreo, a metralhadora e tudo mais, né? Isso aqui é super importante de você ir liberando. Conforme você vai subindo de nível, você vai liberando novos equipamentos, lança-chamas, o canhão automático, a rail gun, estão vendo? Então, tem vários equipamentos que você vai liberando com o tempo, conforme você vai fazendo com o nível, tá? Já tem alguns itens que eu achei super importantes. Então, a gente já começa com a metralhadora, né? A gente começa com a barragem, não? Não lembro qual que é o outro que a gente começa. Mas eu já comprei esse aqui, ataque aéreo via águia, tá? Eu achei ele excelente, tá bom? Ele é um ataque aéreo que explode em área, mas ele é muito bom pra destruir ninhos e ovos, que são missões que a gente pega bastante no começo, tá? Então, fica a minha dica, o ataque aéreo via águia, porque ele é explosivo numa área bem legal. Você tem dois usos, é bem bacana, tá? Outra coisa que eu comprei, a gente já começa com ataque orbital de precisão, e acho que, em suma, é isso que eu comprei. A mochila de reabastecimento é bem legal pra quem joga solo também. É um item que vai te ajudar bastante. Mas eu estou pensando em comprar o lança-granadas, né? Como que você compra essas coisas? Você vai vendo pelo precinho, e são as moedinhas mais básicas do jogo aqui. DCR, né? Eu estou pensando em pegar o lança-granadas, porque ele está falando que é bom contra inimigos blindados e tudo mais. Eu ainda vou estudar um pouquinho mais, porque eu realmente estou indo só contra aliens, ainda não enfrentei os robôs, e eu estou tendo algumas dificuldades contra alguns aliens em específico. Mas depois a gente conversa sobre isso, certo? Mas deu... Ah, eu comprei a metralhadora sentinela. Isso aqui é muito forte, tá? Ela me ajuda pra caramba. Principalmente como eu jogo sozinho, eu chamo a metralhadora sentinela e ela dá uma força. E tem a Gatling também, né? A Gatling também parece ser bem legal pra eu comprar, e daria pra usar uma segunda, né? Quatro causinhas e depois eu vou pensar o que eu vou comprar. E aí de módulo da nave? Isso aqui também é bem interessante, porque a gente compra os módulos de nave com aqueles itens que a gente pega no mapa. O problema desses itens é que você precisa extrair com eles, né? E se você morre, ele dropa, né? Então, isso aqui é super importante. Depois eu vou dar uma analisada melhor, mas aqui a gente consegue, por exemplo, aumentar a quantidade de munições que a gente leva das nossas armas. Tem um aqui que a gente ganha... Ó, reduz tempo de espera da estratégia águia. Então, você tem que montar isso aqui na build também, mas esse aqui, mano, é o recurso mais chatinho, pelo menos até o momento aí, early game, de conseguir, tá? Beleza. Passo número dois. Apertando o R, eu pensava que aqui era só a loja do jogo, né? Mas aqui, de fato, tem a loja de dinheiro, né? A super loja do game. Mas a bônus de guerra são as missões, tipo, o passe do jogo tá aqui, e é aqui que estão os equipamentos novos, tá? Então, a gente tem duas categorias. A categoria Helldivers Mobilize, né? A Avanti Helldivers, e tem a Veteranos de Aço. A Veteranos de Aço, eu já comprei, por exemplo, essa arma aqui, que é a Liberador Explosivo. Eu não achei ela tudo isso. Comprei esse revólver. Eu não achei ele tudo isso, né? E pra comprar isso aqui, a gente usa essas medalhinhas de caveira. Essas medalhas a gente ganha quando a gente faz as missões do jogo. Então, esse passe de baixo é muito caro, e eu não vi grandes vantagens nele, tá? Agora eu vou começar a testar, então, eu até guardei umas medalhinhas aqui pra vocês. Eu vou, por exemplo, querer testar a 12, né? Eu não sei, na verdade, se eu vou testar agora, mas eu já vou comprar ela, porque também eu já quero liberar essas áreas aqui, né? Então, você tem que comprar os níveis pra depois você ir liberando mais coisas. Então, a página tá bloqueada. Lembra o passe do Fortnite, isso aqui, né? Então, eu tenho que comprar mais coisas aqui em cima. Então, eu vou comprar super créditos. Vai sobrar um pontinho ainda. Eu vou comprar... Pô, sei lá. Eu vou economizar? Ah, vou comprar... É, depois eu acho que eu vou comprar, tipo, isso aqui, tá ligado? Vou comprar uns bagulhos aqui, beleza? Ah, vou comprar um... Não, vou comprar nada. Foda-se, guarda. Então, esse é o pontinho, tá bom? Eu apertando o R, ele ainda tem um ali, certo? E da direita tem o creditinho lá, que é isso aqui, é o da super loja, que é a loja que você compra com o seu dinheiro, tá? Que é a micro transação, que é só cosmética a princípio. Beleza, bora pra ação. Já vou usar agora algumas estratégias que eu uso, tá? Então, primeiro de tudo, mano, eu já liberei outros níveis, tá? Então, eu liberei, por exemplo, o desafiador e o difícil. E agora eu já liberei o extremo, mano. Mano, o difícil já tá impossível pra mim, tá ligado? Tipo, eu preciso melhorar minha build, eu preciso conhecer mais do jogo. Então, o desafiador eu tanco, com muito sofrimento mais tanco. Mas eu tô jogando médio. Por quê? Porque eu achei que o médio, ele já dá boas recompensas, tá? Você vai escolher o seu planeta. Eu tentei jogar no planeta da neve, eu achei ele muito difícil, muito mais difícil. Então, eu estou jogando bastante, por enquanto, em Ventura Angélica, certo? E aqui a gente tem, então, como escolher as missões. Como que eu escolho minhas missões? Você olha na região da missão, né? E ele vai aparecer ali, ó. Bônus pro concluir a missão. Primeiro, dois pontinhos. Segundo, quatro. Ou seja, a gente fazer todas as missões dessa área aqui, vão nos dar seis pontos daquelas medalhas no total, certo? Então, resumidamente, é isso aqui que você vai olhar. Aqui você consegue já trocar a dificuldade, né? E é óbvio que a meta é chegar ali no Helldive. Mas, mano, eu sinto que eu ainda estou muito longe. A médio, agora, eu estou fazendo elas de boa. Pra esse vídeo dar certo, eu vou fazer a média, tá bom? Beleza, então. Vamos escolher aqui, é... Eliminar o atropelador, mano. Olha que doido. Nessa aqui, a missão é eliminar o atropelador. Mano, aqui o atropelador é um minion. É muito doido. Mas tudo bem. Então, vamos pegar uma operação. Nem vi quais são as missões. Mas a gente tem aqui, ó. Eliminar incubadoras. E a gente tem evacuação de emergência. Gosto das duas missões. Mas eu vou fazer incubadoras, que é uma das que eu acho mais difícil, tá ligado? Adoro ver ele navegando. Irado, né? Bom, enquanto ele vai, eu já vou entrar no meu Hellpod aqui. E eu vou mostrar agora algumas estratégias em game que eu estou usando, né? Pra jogar solo, pra fazer as minhas missões. Mano, eu gostei do desafio de jogar solo também. Ele é bem legal. Bom, beleza, então. Aqui é a nossa zona de extração. A gente tem ninho aqui e ninho aqui. Normalmente, eu gosto de fazer de um jeito que a minha última missão, eu estou perto da saída, tá ligado? Da zona de extração. Mas é importante também ver as zonas de perigo, né? Porque, mano, aqui eu não vou ter muita opção. Eu vou ter que passar derrubando inseto pra chegar aqui no nosso objetivo, certo? As áreas são muito pequenininhas, muito próximas, né? Talvez aqui. Aqui eu nem consigo, porque é inválido, né? Então, a gente vai... Eu gosto de cair um pouco mais longe, pra ir sem pressa. Equipo aqui, então. O ataque aéreo via águia, o orbital de precisão, a metralhadora e a metralhadora sentinela, certo? Então, vou assim pro jogo. Granada básica, metralhadora básica e o revólver básico também. Porque o revólver básico, pelo menos, ele atira rápido, sabe? Enfim, bora pra treta. Queria estar jogando mais o jogo, mas, mano, tá azedo o tempo. Mas, final de semana, eu vou ver se é... Bom, carnaval, agora eu vou ver se eu dou um carna games, né? Beleza, mano. Chegamos, abriu o mapinha. Dica, eu coloquei o mapa no meu mouse. Tá, ó, aqui nesse botão aqui, ó. Tá vendo, ó, no polegar, ó. Isso aqui já me ajuda para caramba. Outra coisa, o ADS, né? O ADS é pressionando o scroll. Eu acho muito ruim pressionar o scroll. Então, eu coloquei no outro botão polegar aqui, tá vendo? Então, são os dois atalhos que eu optei por colocar nos meus botões. Mexa nos atalhos, tá? É importante você mexer nos atalhos do jogo, certo? Beleza, vamos lá, então. Já gosto de marcar aqui meu primeiro objetivo. Gosto de deixar ele marcadinho na bússola porque eu me perco bastante. Antes de avançar, o que eu já faço? Já gosto de pegar aqui a minha arma secundária, certo? A minha arma secundária não, né? Minha arma especial. E eu gosto também de já pegar um reabastecimento. Por quê? Porque a primeira corrida é loucura, tá? O que eu quero dizer com isso? Então, eu já vou pegar ela aqui, ó. E observem ali que tem os pentes, né? Se você não percebeu ainda, o seu pente, assim que você recarrega, ele vai de base, né? Então, eu pego ela. E a metralhadora, ela já vem com um pente a menos, né? Então, o que eu faço é vir aqui, já pego a minha quarta granada e meu segundo pente. E o minhas quatro seringas. Seus soldados são recursos, tá? Então, eu vou mudar a câmera aqui de direção. Tá ali, ó. Eu tenho cinco soldados, mano. Cada soldado... Você vê, eles vão morrer, tá ligado? Eu vou perder soldados. O mais importante de eu ter consciência aqui é que meu soldado pode morrer, mas ele tem que usar as quatro granadas e as quatro seringas. Se você morrer com seringa e com granada, deu mole, vacilo, erro. Tá bom? Então, eu vou manter nessa tela aqui, que eu acho que é um pouco melhor. Vamos já mirar na nossa missão e partiu fazer a nossa missãozinha que tá ali naquele canto, certo? Lembrando que quer mais vídeos, deixa um likezinho aí e agradecer o feedback incrível que eu tive no outro vídeo do joguinho, né? Sempre bom olhar, né? Aqueles recursos extras, como eu falei pra vocês, no final das contas, é importante. Mas, mano, você tem um objetivo principal a viver aqui. Mas sempre que você entrar pra partida, mano, lembra de ter foco no seu objetivo principal. Outra coisa, os insetos são inteligentes, tá? E qual que é o problema disso, mano? Se você vacilar... Se você fizer barulho, se você, mano... Se ele tá jogando solo, é um desafio à parte, né? Então, mano, não vacila, tá? Qual que é o negócio? A primeira coisa que eu preciso fazer é identificar aonde estão os ovos, certo? Então, eu vou armado até lá, porque pode ser perigoso chegar até lá. Os ovos provavelmente estão ali dentro, olha, onde tá brilhando bastante, tá vendo? Provavelmente estão ali, né? Isso aqui, mano, é depois de você repetir, de você falhar muitas vezes, de você começar a pegar alguns sinais do mapa, né? Tipo, isso aqui são explosivos, ó. Então, a gente... Ó, eles estão ali dentro, certo? Mano, antes de qualquer coisa, eu já vou puxar o meu ataque aéreo. Já vai azedar, eu já vou chover o ataque aéreo lá. E, mano, é aquilo que eu falei pra vocês. Ui! Esse movimento é muito bom também, tá? Você tem que pegar a manha do salto. Cara, eu tenho um objetivo, cara. Se ele morrer, dane-se. Ele tem um objetivo a concluir aqui. Beleza. Todos os ovos foram. Show demais. E sobrou munição ainda. Já vamos jogar aqui o mapa, já vamos abrir pro próximo. Esse meu soldado já rendeu muito já, tá? Já rendeu muito. Porque, assim, granada já foi de base, né? Ele provavelmente deve morrer em breve. A região me parece que tá tranquila, cara. Eu vou tentar... Ah, não, pô. Uma coisa que tem que tá na sua estratégia, chat, também, é... Aonde você vai morrer? Pela prosperidade! Que tal um belo golpe! Então, mano, o que eu ganhar de tempo agora, o que eu eliminar de alien... Mano, tudo é lucro, tá? Tudo. Tudo agora que ele fizer é lucro, mano. Ele já fez uma das partes da missão. Ele tá sendo extremamente perseguido. Eu vou, inclusive, mandar... Vamos ver. Eu já vou andar com isso aqui na mão, velho. Porque se eu morrer, não importa. Eu quero só... É isso. Se eu morrer agora, dane-se. Ó, já vou mandar a minha seringa. Calma aí. Não vai dar porque eu tô com o negócio na mão. Aí, deu. Beleza, machucou. Levanta, velho. Beleza. Já fiz, mano, o mais importante que eu tinha pra fazer. Cara, porque se eu morrer aqui agora... A minha própria explosão me matou. Mas já foi 19 dos 31 ovos. Morri num lugar bom. Por quê? Na hora de reposicionar, tenta reposicionar em cima de uma montanha, mano. Isso aqui é muito quebrado, tá? Tanto que o mecanismo do jogo pra counterar isso, alguns inimigos vão subir aqui. Mas, mano... São poucos, tá? Normalmente são os pequenininhos que sobem. Tipo, eles se enfiam na terra. Faltam muitos ovos ainda, o que é uma merda, mas tudo bem. Eles vão subir, pô. Eles vão dar um jeito de subir. Vamos dar uma canseira neles aqui embaixo. Tenta não ficar zerado, tá? Tudo bem que eu tenho... Ó, ali é ninho, tá? É por isso que eu tô... É por isso que tá osso. Então é o seguinte. Vamos mandar o ataque orbital de precisão ali. Errei foda, mas eu acho que talvez... Nossa, ele quicou. Que vacilo. Tá, eu tenho um minuto pra minha nave. Ainda deu certo, vai entender, né? Tô vendo um ovo daqui, ó. Faltam dois ovos. Cara, não deve tá muito longe, né? A área dos ovos é ali, mano. Se ele morrer e vai levar os dois ovos, eu já tô feliz já. Então... Tomei um danão. Já vou levantar, já vou rodar a minha seringa. Foda-se. Poucas ideias. E vamos circular. O bom da seringa é que ela te deixa meio que vulnerável por um tempo, tá ligado? Eu tô com as duas nades que eu preciso. E aqui eu vou meter uma estratégia louca. Lembra, mano. Seu personagem é recurso, tá? Então, ó. Puxei a nade na mão mesmo. Mergulhei. Um abraço, rapaziada. Tá. A missão tá feita. A extração é bom pra caramba da gente fazer, né? Então, vamos tentar ver onde vai nascer o nosso pod. Tirar ele do caminho o máximo possível. Cara, a gestão de recurso foi ótima. Agora a gente precisa sobreviver pra nossa extração, né? A extração normalmente tem munição, tem recurso. Então, é bom explorar ela. Mas você precisa garantir que você vai ter espaço pra nave descer, né? E como que a gente faz isso? Se liga. Também vale a pena você olhar, tipo, as missões como estão tranquilas, ó. Tem missão secundária e tal. Que valeria, às vezes, o esforço, tá? Mas vambora. Já voltou meu águia. Cara, me parece que eu não tô sendo seguido. Não tô sendo seguido porque eu caí fora da missão. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Já vou puxar a metralhadora, certo? Aí eu vou descer, fazer o nosso chamado. Por quê? Porque quando eu fizer o chamado, vai vir bicho, né? Eles vêm atrás do barulho e tal. Eles normalmente sobem por aquele murinho. Então, eu vou proteger um dos lados com esse. A metralhadora ainda é um minutinho. Ataque orbital. Cara, eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou puxar um abastecimento pra cá. E agora, dá aquela observada. Tem uns ali, beleza. A sentinela vai cuidar desse lado. Eu vou cuidar do outro, né? E é isso, mano. Temos ali, ó. Recurso agora. Podemos rasgar os bichos de bala. Esse bicho bugou muito, mano. Tá me incomodando muito ali. Ó, porque eu quero a lança-granada. Por causa desses bichos chatos aí, mano. A minha Gatling, pelo jeito, acabou, né? Acabou a metralhadora. Por isso que eu queria pegar a Gatling também. Porque eu acho que essa metralhadora, ela tá acabando meio rápido. Ou pegar o campo minado também. Eu vejo bastante gente usando o campo minado. Só que o campo minado, ele é muito ruim. Porque você dá muito TK com o campo minado. Ó, tô zoado. Vou me curar. Ó, só que é o seguinte, ó. Acabou já. Acabou cura, acabou munição. Por isso que é bom você ter aqui, ó. Só que os próprios bichos explodiram, né? Cara, o mergulho é uma estratégia muito boa, tá? Use e abuse desse mergulho, mano. Ele é um bom dash. Ele aumenta a sua resistência contra bombas. Tem mais uma wave lá. Vamos tentar só ganhar tempo. Apesar que é esses bostinhos. Eu não vou nem me esforçar. Cara, sempre vale a pena dar uma olhadinha pra ver se a gente não tem algum recurso perdido. Deve ter, mano. Mas eu não vi, né? Vou sair sem pegar aqueles recursos lá do upgrade, né? O americano já chega destruindo uma galera. Tamo tranquilão. Missão fácil, finalizada. Essa é uma missão difícil. As primeiras vezes que eu fiz ela, eu sofri pra caramba. Um vídeo de dicas bem básicas, bem iniciais. Eu tô aprendendo. Eu não joguei o Helldiver 1. Então, tudo pra mim é uma exploração, é uma descoberta, sabe? Eu tô consumindo conteúdo tal. Tô muito empolgado com o game. Mas eu achei muito legal. Mas comenta aí o que vocês acharam. Se as dicas te ajudaram. Manda aí nos comentários. Deixa um like que eu trago mais. Certo? Mas é, os dois objetivos feitos. Não fiz os objetivos opcionais. Mas seria uma boa fazer. Tava fácil essa missão. Então, pô. Eu não ia me dar trabalho nenhum ir lá fazer um objetivo secundário. Você tem que ficar, obviamente, de olho no tempo, né? Mas, olha. Ele vai me dar ainda uns postinhos, uns bônus de tempo. Tem uns postos avançados pra destruir, tá ligado? Então, assim, mano. Tem muita coisa pra você fazer nesse nível aqui que vai te recompensar bem, mano. Ó, 850 moedas ali. E ganhei XP, né? Então, assim, mano. Você vê. Tudo vale muito a pena de se fazer. E agora, se eu fizer a próxima missão, que não vai ser difícil. Eu já ganho mais quatro medalhinhas. E a gente vai avançando naquele passe. Numa dificuldade da hora, né? Ainda mantém o desafio. É óbvio que a hora que ela ficar fácil, aí você dá o próximo passo. Porque aí você vai ganhar mais recompensas. E o desafio aumenta, né? Mas tem que ir tranquilo. Tem que ir numa vibe. O jogo é difícil. Mas é bom demais, né? Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve pra mais conteúdo. Eu queria agradecer de novo todo o carinho de vocês. Nos vemos na próxima. Um beijo. É nóis. Até lá. Valeu. E tchau.